Aqui na entrada do campus, no arco, o trânsito está bem intenso, o pessoal está chegando, se preparando, a gente tem o pessoal que está cuidando do trânsito aqui, auxiliando para os pedestres passarem na faixa, auxiliando o pessoal também, em quais são os prédios que eles vão fazer a prova. E aí, meu amigo, como é que é teu nome? É o José Carlos Ventura. José, como é que está o movimento aqui na entrada? No momento está fluindo mais, está andando mais. Mas, conforme vai chegando o horário das 14 horas, ele está aumentando, a gente está auxiliando aqui, mas está se tornando mais, como é que eu vou te dizer, mais gente agora. Mais gente, e deu algum problema já aqui ou não? No momento ainda não, não deu nada. Isso aí, então, como ele mesmo disse, conforme vai chegando perto do horário de prova, o trânsito vai ficando mais e mais e mais pesado. A gente vai continuar trazendo mais informações para vocês. Jocely Lima, para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.